Agora, eu vou falar uma coisa Por exemplo, algumas pessoas já estão falando E o Sepultura? E o Sepultura? Aliás, Paulo, antes de você entrar nesse detalhe Deixa eu avisar as pessoas Tem muita gente pedindo pra eu falar A respeito da saída do Eloy Casa Grande Assim, eu vou fazer um vídeo A respeito disso, sem soma de dúvida Mas cara, eu vou fazer um vídeo Depois que eu souber pra onde vai o Eloy Porque agora fazer vídeo Agora fazer vídeo Ah, o cara saiu Ah, não sei o que A banda ficou com raivinha Cara, isso pra mim agora é conjectura O cara saiu, saiu Eu quero saber pra onde vai o Eloy Casa Grande Aí sim E oiota, tanto eu e você A gente aposta que ele realmente vai pro Slipknot A gente já conversou sobre isso Tudo leva a crer que sim Mas assim, eu antes de fazer um vídeo Eu quero e vou esperar Pra ver primeiro Pra onde vai o Eloy? E outra, cara Eu tô atrás de umas histórias aí Pra saber como é que era o ambiente Do Eloy no Sepultura antes Porque não é só Cara, não é só Ah, eu decidi Não sei o que Você tá entendendo? Aliás, eu particularmente Eu tenho Muitas ressalvas a respeito Dessa saída abrupta Dois meses antes da turnê mundial Mas enfim, isso é outra coisa Mas antes de fazer vídeo Eu quero saber pra onde vai É o Eloy Então Tem que ter tomado essa decisão E outra coisa Perfeito Afinal, hoje, a internet tá complicado Bom, enfim É tua internet grande Pode falar Desculpa Acabei de interromper Não, imagina Imagina Então, eu acho Por exemplo No caso de Sepultura Vamos supor Vamos supor Porque não sei E você também acredita Que não sabe Mas vamos supor Que o Sepultura Vai realmente Sua última turnê Como estão falando E vamos supor Vamos supor Tá? E eu estou falando Com uma suposição Que eu deixo bem claro Para que ninguém Venha e fale Ah, não O Barô Porque é amigo do André O Barô O Red Esse amigo também Dos caras Não Eu não sei nada Ok? Eu não sei nada Mas eu Vamos supor Que eles decidam Fazer essa Estão decidiram Fazer essa turnê Despedida E daqui a dois anos Termina a turnê Tem um ano De descanso E decide se formar A Sepultura Original Vamos supor Lembrando, Paulo Que essa turnê Do Sepultura Ela não é colocada Como despedida O André A turnê Em si Ela é comemorativa Dos 40 anos O André O André E a banda É que disseram Depois dessa turnê Comemorativo O Sepultura Não vai mais existir Perfeito Perfeito E pronto E pronto Se dá Depois dessa volta Se dá Depois dessa volta Legal É outra história Eu não vejo Nada de errado Com o artista Ganhar-se o dinheiro Porque esse é o seu trabalho O trabalho do artista É tocar O músculo Ele precisa tocar Por isso que não é essa Não é essa, Paulo Por isso que eu digo Agora Dependendo de cada caso Dependendo de cada caso O que se anunciou Várias vezes Isso que terminou Estamos carecas De saber É outra vergonha Isso é outra vergonha Carecas de saber disso Beleza Mas Eu adorei Que eles tivessem voltado Adorei Eu tenho certeza Que muita gente Que nunca tinha visto O que isso Aproveitou disso Muitas crianças Jóvenes Tiveram essa grande oportunidade De voltar A se encontrar O Black Sabbath Fez a mesma coisa Em sua época Tipo Até Demi Lobato Até Demi Lobato Fez isso